Boa noite a todos Quero aqui agradecer a presença de todos Também agradecer Dédama Maurício por nos ceder o espaço para fazer nossa reunião Também agradecer a presença de Manu Quero aqui falar para vocês que essa região é uma região onde eu nasci É uma região que eu tenho um carinho muito grande por essa região E por essa região que é uma região que nós vamos começar nosso trabalho em 2025 É uma região que sempre foi esquecida por todos os prefeitos que passou por Palmas de Monte Jal É uma região que a gente vê, roda o município Que a gente vê sistema de abastecimento de água e vê que aqui é fraco nessa região Não tem um poço que abastece aqui o vazão O que me falou João Batista As estradas são as estradas que não são bem feitas no período quando termina as chuvas E meu compromisso vai ser sempre manter as estradas de Palmas de Monte Alto Com tráfego para a gente poder andar chovendo ou não chovendo Para andar normal no município de Palmas de Monte Alto Tem uma passagem molhada para fazer aqui que liga o brejão A outra estrada que vai para Campos de Baixo Essa passagem molhada já tem muitos anos prometida e ninguém fez E vamos fazer o nosso primeiro mês de mandato Não só essa, tem a outra passagem molhada que é aqui no Riacho perto do Finanço que indianesa Que é uma passagem molhada que precisa ser feita muitos anos e ninguém nunca fez E nós vamos fazer ela Não vou fazer igual fizeram na Lagoa de Pedro Que fizeram a banca de barro para ninguém passar Que eu não sou gente para fazer civispo de preguiça Que um civispo daquele é um civispo de preguiçoso Vamos fazer a banca de novo Porque ali não foi feito Foi um civispo de uma obra eleitoreira para enganar o povo na política Vamos também fazer a passagem molhada que liga a estrada aqui A Rancho das Mães Porque o chove também não passa Só eu estou falando gente Quantas passagens molhadas precisam para essa região Que são largadas sem fazer Uma região que é desprezada pelo palco prefeito de Palma de Monte Alto E falando de Ivani Olha Ivani, pode ter certeza Que quando nós entrar em 2025 A gente vai ter no hospital Palma de Monte Alto Dois médicos para fazer cirurgia durante os quatro anos Nós não vamos ter médicos só Dois meses antes de eleições, não Nós vamos manter o médico É os quatro, não Os oito anos de Palma de Monte Alto E vamos contar com os outros Com a vitória dos próximos quatro anos Que vai ser nossa E Do hospital Palma de Monte Alto Vamos construir o centro de fisioterapia Para Palma de Monte Alto E Palma de Monte Alto Tem três fisioterapeutas concursados Mas não está fazendo fisioterapia Por não ter sala de fazer Isso é o nosso compromisso Outro compromisso que nós temos É com a agricultura familiar Nosso município Tem um técnico Tem um secretário de agricultura Que só vem Palma de Monte Alto Que só vem Palma de Monte Alto Em 15 ou 30 dias Assina a folha de pagamento Isso aí é falta de respeito Com a população de Palma de Monte Alto Nós vamos ter um técnico Um secretário de saúde e agricultura É um secretário que seja agrônomo O técnico técnico agrícola Para acompanhar nossos produtores rurais Em cada região do nosso município Contratar Nós vamos contratar os técnicos agrícola Também Para dar suporte aos produtores rurais Os pequenos produtores Os agricultores familiares Que precisam do suporte técnico Para produzir Vamos ter Correr atrás de deputado Como Arthur Maia Para nós poder trazer Mais poços Asteresiano Para nossos produtores Rurais Que possam Dar incentivo A produtor A produzir Para não ficar Não ir na porta da pintura A precisar do exame Porque caso Se um produtor rural Estiver produzindo Ele vai ter o dinheiro Para pagar seu próprio exame E Vamos também Dona Ivani Tem aqui Nessa região O PSF Aqui da Lagoa da Posse Que é um compromisso Que eu quero fazer Que nós vamos Ter esse PSF Funcionando Nos quatro anos Não é Vai ser um PSF Que funciona Que funciona Dois meses Antes da eleição Como Como o PSF De Campo de Baixo Que fechou três anos E meio Que abriu agora E abriu sim Uma vez por mês ainda Nós não Vamos trabalhar Quando É os quatro anos Vamos ter os médicos Nos PSF É os quatro anos E dizer Meus amigos Que pode contar Comigo Que a porta da prefeitura Vai estar aberta Para cada um de vocês Para vocês Não ter dificuldade Para falar com o prefeito Como tem agora Prefeito Recebe salário Para atender o povo É funcionário do povo A gente está lá Receber Quem estiver lá Vai receber salário Para atender A cada um de vocês É mais do que A obrigação E dizer E dizer Também Sobre a O secretário de saúde Que a gente Vamos colocar Ele vai atender Todos Vai compartilhar Com vocês O problema Da saúde Palma de Monte É Tem que ser um secretário Que saiba Conversar com todos Respeitar Cada um de vocês Vamos fazer O que Zé Carlos Falou Vamos ter um aplicativo Na prefeitura Para cada um de vocês Acompanhar seus exames Que quando Para ninguém Passar Na frente de ninguém Para você acompanhar O dia que vai ser Para ir para o seu exame E dizer a vocês Um boa noite A cada um Que fiquem com Deus Um abraço a todos E um 15 neles Dia 6 de 8 Um